Para especialista russa em relações internacionais, o Brasil será forçado a ter as suas próprias armas nucleares já nas próximas décadas por causa de mudanças que estão em curso atualmente por todo o planeta. Vejamos qual é o plano de fundo desta afirmação e se esta se justifica. Em uma entrevista a Sputnik Brasil, o diretor do Instituto de Avaliações Estratégicas e professor do Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou, Sergei Osnobchev, afirmou que países como o Brasil serão levados a ter armas nucleares em um futuro próximo ou pelo menos a considerar sua posse diante de mudanças que estão ocorrendo no cenário internacional. Isso porque, segundo ele, as grandes potências militares do mundo, como Estados Unidos, Rússia e China estão protagonizando uma corrida armamentista, embora seus líderes neguem publicamente sua intenção de participar ou fomentar tal corrida. E um reflexo disso seria o aumento das despesas militares globais em 2020, quando a economia da maioria dos países do mundo estagnou ou decresceu. Isso porque tais gastos alcançaram o impressionante montante de 2 trilhões de dólares, tendo crescido 2,6% em relação ao registrado em 2019, enquanto a economia global caiu 4,4% em 2020, revelando uma nova tendência nas relações internacionais. E em paralelo, temos também o desaparecimento de vários acordos internacionais para o controle e transparência de meios militares, convencionais e nucleares, tais como o Tratado de Forças Nucleares de Alcanço Intermediário para a eliminação de mísseis nucleares de curto e médio alcance entre Rússia e Estados Unidos, além do Tratado de Céus Abertos, que permitia que observadores militares realizassem voos de vigilância aérea para obter imagens de movimentos de tropas e navios em território adversário. Além disso, o surgimento da aliança militar AUKUS, que é algo sem precedentes nas últimas décadas, aliado aos movimentos chineses para reequipar suas forças armadas, é outro dos pontos de inflexão que estão empurrando o mundo em direção a uma corrida armamentista ainda mais acelerada, o que pode estabelecer uma visão que para países com tecnologia nuclear ainda para fins pacíficos, como o Brasil, Japão e África do Sul, não restará outra escolha para sua segurança nacional que não seja desenvolver seus próprios artefatos nucleares. E indo um pouco além das afirmações do especialista russo, podemos ver que o Brasil vem dando largos passos para garantir sua segurança, fazendo uso da tecnologia nuclear, seja obtendo o domínio completo do ciclo do combustível nuclear, seja com o desenvolvimento de seu primeiro submarino nuclear. Já na questão dos artefatos nucleares, exploramos este tema com mais detalhes em um vídeo mais bem elaborado, que indicamos para aqueles que desejam entender quais as possibilidades do Brasil construir tais artefatos e quais seriam as consequências internacionais de tal passo. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final, se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos vídeos como este. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho